Olá internautas, hoje é sexta-feira, dia de flagra, a gente começa no Botafogo, onde uma cadelinha chamou atenção no treino. Seria Biriba o mascote do fogão? Música No rachão do Corinthians, o atacante Jorge Henrique fez um belo gol de vôlei, olha só. Música No verdão nem tudo é má notícia, o meia Wesley voltou a treinar com bola e está cada vez mais próximo do retorno. Música Música Voltando ao Corinthians, o goleirão Cássio no rachão demonstrou um porquê não joga na linha. Olha só que terrível! Música 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 Descendo a serra na Baixada Santista, o volante Aroca perdeu um gol debaixo da trave e, é claro, sofreu com a zoação dos companheiros. Música 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 É isso aí internauta, esse foi o programa Flagra de hoje. Semana que vem a gente está de volta com mais 5 vídeos curiosos. Até lá! Música Música Música